Em reconhecimento pela contribuição à ciência e tecnologia de alimentos, a professora Délia Rodrigues Amaya, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, recebeu o título de professor emérita da Unicamp. Na qualidade de colega de faculdade e atualmente diretor da Faculdade de Engenharia de Alimentos, é um grande orgulho para a nossa faculdade, para o nosso corpo docente, para os funcionários, para os alunos da FEA participar dessa concessão do título de professora emérita, professora Délia Rodrigues Amaya. É uma professora muito marcante na história da FEA, ela entrou na faculdade como professora no final da década de 80 e sempre se destacou muito na área de pesquisa, uma pessoa com uma concentração muito forte na parte analítica de alimentos, vinculados a antioxidantes, carotenoides, a contaminantes, a toxinas em alimentos e o seu destaque não é algo só da FEA ou da ciência e tecnologia de alimentos no Brasil, é um destaque também internacional. E além disso, é uma pessoa que contribuiu muito para a nossa institucionalidade, sempre teve uma grande atividade na pós-graduação, coordenou a nossa comissão de pós-graduação, coordenou a área de ciência e tecnologia de alimentos no Brasil, então teve uma contribuição grande a outros programas, além dos nossos programas de pós-graduação, por fim, teve muito êxito na carreira internacional também, estando vinculada a UFOST, que é a União Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos e a Academia Internacional de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que ela presidiu no passado recente também. Então, é um orgulho tanto do ponto de vista do conteúdo científico da sua carreira, mas também do papel que ela desempenhou nas instituições, na nossa área, no Brasil, na faculdade e no mundo como um todo. Então, é um prêmio mais do que merecido, que a gente se orgulhe enquanto colegas e se orgulhe enquanto instituição. E é um orgulho para a Unicamp também, se iguala a grandes nomes que a Unicamp teve na história sua como professores, então isso é uma coisa realmente muito importante para a gente. Conceder o título de professora emérita à professora Adélia é o reconhecimento evidente de uma pessoa que é um dos autores da Unicamp, professores da Unicamp mais citados na literatura internacional, milhares de citações dos seus trabalhos como referência de trabalhos científicos, três vezes detentora do prêmio Zeferino Vaz de Reconhecimento Acadêmico, uma trajetória fantástica de contribuições para que a Unicamp se transformasse nesses poucos mais de 50 anos na universidade de destaque que é hoje. A contribuição da professora Adélia é uma contribuição fantástica e o título de professora emérita simplesmente reconhece uma das trajetórias acadêmicas mais importantes da história da Unicamp. Várias pessoas me perguntaram como que cheguei ao reconhecimento internacional e a minha resposta é através das minhas publicações. É muito gratificante ver que um artigo, um livro que escrevi em um cantinho da Unicamp é lido e utilizado no mundo inteiro. Também me perguntam qual aspecto da minha vida profissional que eu tenho mais orgulho. Aí já é difícil de responder. A convivência com alunos, participar de formatura, da formação dos alunos é muito gratificante. A pesquisa com relevância para o país também e participar até dos ministérios e comitês técnicos para resolver problemas em relação de alimentos no país. Além disso, acho que os anos da Unicamp também são muito marcantes para mim, pelas amizades, pelas convivências das pessoas. Eu acho que a minha vida aqui na Unicamp foi muito proveitosa, mas também foi muito parceirosa. Obrigado. 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 Obrigado.